A cena chocou quem presenciou os fatos na manhã desta terça-feira na região central de Francisco Beltrão. As imagens foram publicadas em redes sociais e mostram a mulher agarrada nos limpadores em cima do capô e sendo levada por várias quadras. A violência seguiu até esse local na Avenida Bispo Dom Agostinho José Sartori, no bairro São Cristóvão. Aqui a mulher caiu e sofreu vários ferimentos. Populares chamaram os agentes do SAMU que prestaram atendimento à mulher. Ela contou que o motorista do carro é seu ex-marido. A polícia militar fez buscas e localizou o carro abandonado na manhã desta terça-feira. Ele foi entregue na delegacia do município. A polícia civil já identificou o autor e agora vai iniciar uma investigação para apurar os fatos.